30 anos de idade, a levantadora e capitã da equipe do Barueri no saque da Carol Leite, então começando as emoções de Pinheiros e Barueri. Bom saque pra cima da Amanda, primeiro ataque é da Ednara, bola bate no bloqueio, cobertura da Mayara, trabalhando pelo meio, Carol Leite, o bloqueio amortece, mergulhou a Kika, bola na entrada de rede, vem Amanda na paralela, e o primeiro ponto é do Pinheiros. Vai sacar a Diana, sacou pra cima da Kika, Nayane, entrada de rede, Ednara bate no bloqueio, Diana foi na cobertura, Kika no passe de contra-ataque, bola pra saída de rede, tá ali, ataca, teve defesa, olha o contra-ataque do Barueri, Mari para a Iva. Recepção da Amanda, bola empinada pra ela, Amanda, que bela diagonal, né? É uma jogadora com muito recurso, sacou a Diana, pega na rede, passa, será que volta? Volta de graça, trabalha o Barueri, Carol Leite, a segunda ficou longa, a Nayane defendeu, Ednara, a bola desvia, pega lá na defesa, pega lá na Diana, tá dizendo que a Paulina tem evoluído bastante. Saque curto, excelente da Thalia agora, de defesa da Thalia, espetacular, Amanda largou, essa bola caiu, hein? Essa bola caiu! Saque da Carol Leite, bom saque, pra cima da Amanda, será que volta? Amanda conseguiu passar pro lado de lá, Carol Leite, entrada de rede, Mari para Iva, pra fora, pra fora, treinador do Fluminense, auxiliar do vagão, na seleção brasileira de base. Segurou bem a recepção a Amanda, é pra ela, toca no bloqueio, funciona a cobertura da Nayane, Kika, de Manchete, Ednara, toca no bloqueio, funciona a cobertura da Luzia, é bola pra Mayara, Abasso, tá tudo igual, 20x20. De novo a Mayara, agora, na Kika, largadinha da Thalia, foi bloqueada. Nayane, se vira aí Thalia, bloqueio pra cima dela, cobertura da Ednara. Outra bola pra Thalia, Diana tranca a rede, vai voltar de graça. Diana no passe de contra-ataque, abriu na China, o bloqueio funciona, desce, Pacchiardi! Casan, com a Nayane, sacou bem de novo, Paulina botou na mão da Carol, Mari para Iva! Thalia, recepção da Pacchiardi, Mari para Iva, defesa da Thalia, é bola na entrada de rede, Amanda fica no bloqueio! Luzia, Luzia, fecha a porta! 25x25, tem jogo, tem jogo no primeiro sete! Paraíba tá no saque. Sacou na Thalia, dificuldade, vai voltar de graça, o Barueri pode fechar agora, Carol Leite na entrada de rede, Mayara, Abasso, defesaça da Kika na diagonal, vem Ednara pra botar pra baixo! Sete! Sacou a Amanda, Mari para Iva na recepção, Mayara Abasso, teve defesa espetacular, Amanda larga, Mayara de primeira, que isso! Chegou a Kika, é bola pra Ednara, pra fora, pra fora, ainda bem, Mayara! Saque da Andressa, bem executado! Passa a frente, o Pinheiros, 30x29! Olha a Amanda, ó! Vai lá e dá um abraço caloroso na Andressa! Chegou a fazer 24x23! Mari para Iva com dificuldade, erro na combinação e o sete acabou! Vitória do Pinheiros! Início do segundo sete, recepção da Paciardi, saída de rede com Mari para Iva! Mais um saque da Ednara, Mari para Iva, bota na mão da Carol, Mayara Abasso, ponto do Barueri, finalmente! Saca a Paciardi, Amanda na recepção, Nayane na maior distância, que bola! Lindo ataque da Thalia! Marco Antônio, Marco Aurélio não! Mari para Iva, Nayane na cobertura, Kika, que isso Kika! Que isso Kika! E a Nayane foi buscar e tava fora, hein! Ednara vai atacar, a meia força, defesa da Carol, vamos ver a Mayara Abasso na diagonal! Defesa da Nayane, Kika levanta, a Ednara pontua! Decepção da Amanda, Nayane de manchete, Ednara larga, olha o Barueri com o contra-ataque, Mayara Abasso na diagonal! Decepção da Thalia, Nayane chuta no meio, ótima combinação! Mais um saque da Paciardi, Nayane com o Ednara, defesa impressionante, vem Mayara, bloqueada! Diana, bom saque, bom saque da Diana, fazendo a diferença! Mari para Iva e o Barueri passa à frente! 23 a 21, uma grande sequência da Nayane, acertou mais um, Paulina na recepção, Mari para Iva, fica no bloqueio! Voltou no pé, no pé e quem pegou foi a Mara! 7 pontos, Pinheiros, 24 a 21! Mais um saque da Nayane, criando raízes aí no saque, Paciardi bota na mão da Carol, Salve, Mari para Iva, para a largada, Nayane cobre, Kika de manchete, Ednara! E o Pinheiros vence o segundo set! Sacou a Mari, começo do terceiro set, recepção da Paula, Ednara, defesaça da Carol Leite, a disputa na rede, cobertura da Paula, Nayane com Ednara, de novo o primeiro ponto do Pinheiros! Sacando a Paula! Que pancada agora da Paciardi, espetacular! Saca de novo a Paciardi, pressão na Paula, vamos ver a Ednara, largada cruzada, cobertura da Paciardi, vem do fundo o Maiar Abaço, defesa da Ednara, Paula, Paulina defende, Mari para Iva, Kika, espetacular! Mas a bola fica na quadra do Pinheiro! Está sacando a Mari para Iva, recepção da Amanda, é para ela, na entrada de rede, tem bloqueio, grande cobertura da Kika, vem a Amanda de novo, defesa da Mari para Iva, Carol Leite levantando, Maiar Abaço, defesa da Thalia, bola que volta de graça, Paciardi na mão da Carol, Maiar Abaço fica no bloqueio! Um toque! Caço da Ednara! No simples fofão! Amanda, Nayane no limite, olha o contra-ataque do Barueri, com Paciardi na diagonal, defesa da Kika, Nayane com a Amanda, largadinha no meio da quadra! Sacando a Thalia, Nayane pelo meio, que defesa da Carol Leite, Maiar Abaço, pontaço do Barueri agora! Que defesa da Carol! Recepção da Kika, Nayane de manchete, Amanda, defesa da Larissa na diagonal, Carol Leite, olha o bloqueio funcionando! Foi bem agora a Mari para Iva, ataque da Mayara não cai, Ednara preferiu a largada! Carol Leite pelo meio, e olha aqui a Kika ainda toca na bola! Recepção da Amanda é excelente, Andressa pelo meio não definiu, Mari para Iva empurra, o Pinheiros tem mais uma chance com Ednara na diagonal, conseguiu a Gabi, Paciardi a meia-força, vamos ver a Thalia! E não é que a Thalia acertou! Sacou a Nayane! Recepção da Paciardi, Mari para Iva! Para fechar o sete, vitória do Barueri! Começando as emoções do quarto sete, bola para a entrada de rede, vem Paciardi para rodar a primeira, 1x0 Barueri! Vai a Paciardi para o flutuante, recepção da Kika, Nayane na entrada de rede, largadinha, não cai a bola da Amanda, também não cai a bola da Mari para Iva! Amanda toca no bloqueio, Paulina espetacular, a Ednara conseguiu a recuperação, Thalia, Carol Leite na cobertura, Paulina de manchete, que defesa! Mais uma da Ednara, Ednara ataca, Paulina defende, bola que volta de graça, Nayane com a Amanda, largou atrás do bloqueio, Mari para Iva chegou, que rali é esse? Nayane joga para o alto, Andressa levanta, Ednara, Paulina defende, a bola pega no teto do ginásio! Sacou a Carol, a Amanda, na mão da Nayane, Mara, que defesa da Paulina, vem Mari para Iva, pontaço do Barueri! Sacou a Larissa, Thalia na recepção, excelente, largadinha da Ednara, a Larissa chegou na cobertura, Mari para Iva, que cobertura fez a Kika agora, Ednara, Mari para Iva espetacular, olha a Diana abafando a bola de cheque da Mara, vem Maiara, abaço! Defesa da Thalia, Nayane na entrada de rede para a Amanda, largou e a bola caiu! Saque da Carol Leite, Kika, bota na mão da Nayane, largadinha da Thalia, não cai, Mari para Iva meia força, Ednara defende, Ednara defende de novo, a bola toca no bloqueio, Pacquiar de cobre, Paulina, Mari para Iva larga, cobertura da Amanda, Nayane de manchete, Thalia, pra fora, pra fora! Boa recepção da Kika, Ednara! Ednara, sacou na Paulina a recepção de toque, Maiara abaço, que defesa da Kika! Ednara toca no bloqueio, chegou Paulina! Carol Leite inverte, Maiara abaço, ataca, toca no bloqueio e vai embora! Vai a Andressa de novo, bom saque, a recepção foi da Larissa, Maiara abaço, solta um foguete! Nayane acelera o saque na Paulina, saída de rede, o bloqueio amorteceu a bola da Mari para Iva, a Nayane jogou pro lado de lá, Mari para Iva tá baixa pra ela, defesa da Kika, Nayane com Ednara, bate no bloqueio, Maiara abaço, bota pro alto, vem Maiara na entrada de rede, na diagonal, defendeu aqui, Kika, a bola espirra, vai embora! Set point! Saque da Mari para Iva, o passe foi da Amanda, e a Ednara joga pra fora, tá desesperada, acabou o set, hein? Vitória do Barueri, vamos ver de novo, pra fora, respondido então aí pela Fofão, início do quinto sete, Nayane no levantamento, que defesa espetacular na pancada da Thalia, Maiara abaço, pegou a Amanda, China com Andressa, largadinha, Maiara joga pro alto, Pacchiardi de manchete, Maiara na diagonal, que defesa é essa da Kika, volta de graça pra quadro do Barueri, Paulina na mão da Carol, Maiara abaço, toca no bloqueio e sai! Mari para Iva, sacando muito bem, Nayane na maior distância, Thalia amortecida pelo bloqueio, Carol Leite, Maiara abaço! Nesse sentido. Mari para Iva na recepção, Larissa fica no bloqueio, um, tocá, Abaço da Mara! Paulina, Carol Leite, Maiara abaço, defesaça da Nayane, Kika pra Edinar, amortece no bloqueio, pegou a Mari para Iva, Maiara abaço de novo, Nayane defende mais uma, Kika chegou! Bola que volta de graça pra quadro do Barueri, Carol Leite, entrada de rede, Pacchiardi, Fica no bloqueio! Mara, Mara! A Nayane brilhou no fundo da quadra, foram duas defesas impressionantes, e o ponto de bloqueio da Edinar. Saque acelerado na Paulina, Maiara abaço, fica no bloqueio! É! E sacando muito bem também, Carol Leite com passe na mão, Diana bota pra baixo, sem paciência! E saque acelerado, espetacular da Maiara, Edinar, que isso! Paulina que defesa! Pacchiardi larga, pontaço do Barueri! Talia! Mari para Iva na recepção, Carol Leite com Diana, bate no bloqueio, Paulina na cobertura, fundo, fundo, meio, um, gol! Cassio da Mara, que isso! Volta no pé, no pé da Maiara! Sacou! Muito bem! Nayane, Edinar, toca no bloqueio, Pacchiardi põe pro alto, Carol Leite na pipe, Maiara abaço, bloqueada! Vibra muito a Andressa! Que ponto importante pro Pinheiros, o décimo terceiro! Sacou a Edinar, e sacou quase um badá, Edinar! Edinar! Fake News na essência, hein? Era melhor que fosse mentira, Fofão! Esse eu deixo pra você! meu Deus, meu Deus, nesse momento, Edinar, o que houve? Olha só! E aí, será que ela recebe agora essa bola? Carol Leite, recepção da Amanda, é pra ela, Edinar, não definiu, Carol Leite, Maiara abaço, fica no bloqueio! E o jogo acabou, e a vitória do Pinheiros, 3, 7 a 2! 31, 29, 25, 21, 22, 25, 21, 25, 15, 12, no quinto set, num jogo dramático!